Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ana Freitas e eu voltei para te dar mais informações úteis sobre Buenos Aires. Vamos lá? E antes de mais nada, como sempre, compartilhe, comente, mande para conhecer seu amiguinho que quer vir para cá ou se interessa pelo assunto e vamos começar o vídeo. E o assunto de hoje, gente, já me dá fome. Esse assunto eu vi muita gente perguntando nos grupos de brazucas sobre tipos de comidas tradicionais da Argentina, o que é mais comum encontrar aqui. A primeira de todas, a mais tradicional, a mais comum, aí passou o Boni. A mais comum é a empanada. Hum, empanada. Tem empanada de tudo, tem empanada de frango, tem empanada de queijo e presunto, tem empanada de carne, carne crioxa, tem empanada de, a mais louca é de ciruela e panceta, ciruela e panceta, que seria, ciruela é ameixa com bacon. Eu já comi, gente, é bom, é bom. Se você gosta de sabores agridosos, você vai gostar dessa, vale a pena provar. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma informação de curiosidade sobre a Argentina. A Argentina é um país que entre 1810 a 1915 teve uma população de imigrantes da Itália e da Espanha muito grande aqui. Então, a maior parte da culinária argentina vem dessas duas culturas. E depois, com o tempo, foi se abrindo para os outros países que vieram para cá, tipo China. Hoje em dia, a gente tem a presença muito forte da Colômbia e da Venezuela também. Por mais que tenha população de brasileiros aqui, a gente não tem tanto reconhecimento com a nossa culinária ainda. Eu acho que é porque a gente se arrisca muito, quase não sai de novo. As principais comidas vindas dos imigrantes italianos são as pastas. Gente, uma das minhas preferidas, as pastas daqui. Você tem os sorrentinos, raviolis, tem as empanadas, tem as pizzas. Até escutei de um próprio argentino que foi para a Itália e disse que a pizza daqui é melhor do que a pizza da Itália, mas eu continuo preferindo a do Brasil. Que parece que sim, mas não. Eles não têm costume de comer... Eles chamam de pescado, para a gente é peixe, né? Peixe, frutos no mar e tal. O que eles comem bastante são os mexilhões e tem um peixe tradicional deles aqui, que é o mais comum de se encontrar, que é a merluza. Aí aqueles comem filé de merluza, milanesa de merluza. Para mim é muito básico, mas quando eu bate a saudadezinha de um peixe a gente já sabe qual comprar, né? Que essa é a mais popular. Tem outros tipos de pescado, mas esse é o mais comum. E essa seria a parte da imigração espanhola, eu acho. Acho que vem daí. E mais recentemente, recentemente eu quero dizer, não sei, uns 30 anos atrás mais ou menos, a população chinesa foi muito grande aqui, a imigração chinesa foi muito grande na Argentina, né? O que se fez muito comum às comidas chinesas, né? Comidas chinesa, que seria o Shopsway, pan, chowmian, então os arrochaditos chinos, acho que é assim que se chama. Esses são bem comuns, são comuns eu digo porque os argentinos consomem hoje em dia, né? Até mais do que o sushi. Muitos argentinos não gostam de sushi, eu não entendo como acontece isso, mas eles não gostam tanto de sushi. Mas comidas chinesas, sim, comem sim. A gente tem até a presença do bairro chino em Belgrano, que é muito fofo, muito lindo. E para você que gosta de cultura asiática e está na Argentina ou vai vir para a Argentina, vale a pena visitar porque tem muitas coisinhas legais para comprar lá, muitas coisas com bom preço, né? E eu gosto bastante. Por mais que seja pequenininho o bairro, eu gosto de dar uma passeada por lá às vezes. Mais recente ainda é a comida venezolana e colombiana. Mais venezolana que colombiana. Gente, vocês já comeram arepa? Eu amo arepas. Arepas de frango, arepas de queijo e presunto, com ovo. Nossa, gente, eu sou apaixonada na arepa. Amo. Amo, 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 amo. Então, graças aos meus amigos venezolanos, que eu amo muito. Também está se fazendo comum o consumo de tequinhos, que é tipo um salgado deles com queijo. Me faz lembrar um pouco, tipo o canudinho, sabe? Da gente. Só que com queijo, ele é quentinho, ele é frito, ele é muito bom. Eu amo. Tipo um bastãozinho de queijo, quase não sai. Bastãozinho de queijo. Muito bom. E depois, gente, vocês vão estranhar se alguma vez vocês passarem Natal com alguma família argentina. Porque eles comem muito diferente da gente no Natal. Muito diferente. Pra mim, são muito mais básicos, né? A gente sempre tem mais opções. Os brasileiros sempre enchem a mesa de tudo. Já não pode faltar o arroz, já não pode faltar a farova, pra eles não. E no Natal, de mesa na mesa, eles não têm o costume de colocar mesa de frutas e tal. O que eles usam são frutos secos, não frutas fresquinhas, né? Tipo a gente, a mesa toda cheia de fruta, não. Frutos secos. O prato de entrada se chama Vitteltonet, que é um prato frio ou natural, né? Já que aqui o Natal é verão, então eles fazem a entrada toda fria. O Vitteltonet, que é de origem italiana, ele é uma vitela fatiada, né? Coberta com um molho que é parecido a maionese, assim, cremosinho. Desculpa, gente. Cremosinho. Saborizado com atum. Parece esquisito, mas sai muito bom. É estranho, mas é muito bom. Geralmente no prato principal eles fazem, geralmente, como um assado de porco. Ou é o porco inteiro assado, aberto, né? Ou ele, assim como ele tá, né? E se não, matambre. Eles fazem uma tambra e sempre acompanhado de alguma salada, né? É sempre o assado com a salada. Pode ser salada tipo, salada de maionese, né? Batata, ovo e às vezes com ervilha. Se não, salada verde com tomate, alface e tal. Gente, muito bom. Vale a pena passar o Natal aqui, hein? Mais um Natal em família argentina. Porque aí você vai aproveitar pra provar coisas que você nunca provou e nunca nem imaginou que provaria. Vale a pena. E além de tudo, combinado com os melhores vinhos da Argentina, que pra eles é muito barato, né? Quando você começa a conhecer a cidade, conhecer os lugares, você também consegue comprar vinhos baratos. Que são excelentes. Do vinho mais básico ao mais caro, você pode degustar e aproveitar. Os champanhes também são muito baratos. Por exemplo, o Chandon, ele é de fabricação argentina, se eu não estou enganada. Me corrija se eu estou enganada. Ele é daqui, por isso que ele sai tão barato. E depois a gente tem os frisers, que também são de fabricação argentina. Os frisers são parecidos ao champanhe, só que eles são saborizados com abacaxi ou morango. E são diferentes, são meio docinhos. É só pro brinde mesmo. Depois você tem o Fernet, pra quem gosta de Fernet, né? Não sei se vocês já provaram. Se não provaram, tem que provar. Porque aqui é assim. Tem que provar pra sair se gosta ou não. O Fernet, ele sempre combina com coca, né? Tem a medida. Coca, gelo e Fernet. E o Fernet, ele é bom porque ele é um digestivo. Então, você come comida pesada e toma Fernet, então você não vai se sentir tão mal da barriga, né? Se você tem acidez e sensibilidade no estômago. Mas tudo que eu contei, gente, vale a pena provar. Com certeza. Principalmente os sorrentinos. São os melhores. Sobremesas, os doces. Bom, aqui é muito, muito, digamos que normal, né? De sobremesa ser pudim e tiramisu, também muito sorvete. O pudim é acompanhado de doce de leite e crema. Espetacular, gente. Vale muito a pena, muito a pena provar. Pra quem gosta de docinho. Um chocolate, que ele tem como um fruto vermelho dentro. E esse fruto, eu não... Framboesa pode ser? Não sei se é uma framboesa, na verdade. Acho que sim. Porque ele chama Franui. Franui, ele é de fabricação... É... De barilote, ele é. E ele é como um sorvetinho com essa fruta dentro. E ele é crocante, assim, quadradinho. Gente, muito bom também. Vale a pena provar o Franui. Bem, recomendo, né? Recomendo pra quem gosta de tomar café. É... O café que eu recomendo é o Sensaciones de Bonafide. Pra mim, esse é o melhor de todos. Ele sai baratinho nos chinos. É... Tem pequenininho, tem grande. Capaz que se você comprar um pequenininho pra provar, eu acho que você vai gostar com certeza. Depois, é... Você pode comprar La Virgínia. É... Tem o... La Virgínia. Depois, tá o Nescafé. Depois, tá... Morenita. São todos bons cafés. É... Tem também do Cabrales. Esse também é um bom café. Depois, pra você que gosta de cozinhar bastante, tem... Creme de leite aqui que a gente pode comprar e... Chega a ser parecida do Brasil. Ou pode, né? Chegar ao resultado que você quer, né? Pra sua comida. E eu recomendo as cremas de leite... É... É... Da... Milkaut. Da marca Milkaut. Vá pelo... Pelo que é mais conhecido, né? Que é a Sereníssima e... E é isso. Se você quiser reprovar refrigerantes estranhos daqui... É... Eu posso recomendar... Estranhos porque é... Não é tão comum, né? Que... Que a gente veja por aí... É... Que poucas pessoas conhecem, né? Mas... Porque são refrigerantes do interior. De outras cidades. De outras cidades. Que seria, por exemplo, a Priti. Gente, o Priti é muito bom. Você vicia. É mais gostoso que Coca. Priti. E eu aclaro que eu não tomo... Não tomo refrigerante. Não tomo. Quase nunca, hein? Mas o Priti, pra mim... É muito bom. Depois tá o Manaus. O Manaus. Eu tô falando de marca da Argentina. É... O Manaus de laranja. O de uva, você vai tomar um copo. Você vai pegar o... Uma diabetes. Mas ele é bom mesmo assim. Ele é muito doce. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom do mesmo jeito. Tudo a gente tem que provar, né? Tem que provar pra saber o que é bom e o que é ruim. Eu como não ia deixar fora de toda essa lista maravilhosa de comidinhas e coisinhas gostosas da Argentina. Não podia faltar o mate, né? Mate, tererê. Se você gosta de tomar frio com suquinho saborizado. Tem várias formas de tomar o mate. Se você não gosta de tomar ele amargo, né? Se você não se adaptou a tomar o mate amargo. É... Você pode colocar açúcar. Se você não consumir açúcar. Você pode colocar... É... Como se chama? Edu... Edu... Adoçante. É... Ficou a parte espanhola na minha cabeça. É... O nosso adoçante, né? Recomendo não jogar diretamente no mate o adoçante. Se não, botar duas tapinhas e meio dentro do termo na água. Fica muito melhor. Também recomendo se você, depois de tomar o mate, sentir muita acidez. É... Corta um pedacinho de limão. Espreme aí dentro. Aí dentro. Coloca esse pedacinho que você espremeu lá no fundo do mate. E... Manda brasa. Fica maravilhoso. E se você gosta de mates... Suaves. Esses que não tem tanto gosto a mate. Você pode fazer... O mate com chuchos. Eu falo assim em espanha pra você ir procurar na... 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 Dietética com esse nome, né? Pra você já saber o que que é. E aí você pode colocar... Manzanincha. Que é... Camomila. Você pode colocar... É... Menta. Você pode colocar o que você quiser misturada com a xerba. E vai ficar super suavecito. E não vai... É... Dar acidez. Nem nada. Isso, né? São ideias. São variedades. Com certeza na faculdade. Se você tiver amigos argentinos. Eles vão preferir pelo... Pelo mate... Sozinho. Mate... Normal. Só xerba. Sem açúcar. Sem doce. Sem nada, né? Mas varia. Todo mundo tem o seu gosto particular. Depois... Pra combinar com esse mate maravilhoso. A gente pode encontrar as facturas. Gente, as facturas. Amo. Amo. Facturas são como pãezinhos doces da gente, né? Que vem com doce de leite. Vem com crema. Vem com tudo que vocês possam imaginar. E é maravilhoso. Amo. Vocês podem ir na padaria pedir facturas. E pedir variado. E aí você vai escolher a que você mais gostar. Não é mesmo? Assim como a medialuna. A medialuna é uma factura. Espetacular. Amo. E... Depois também... É... Indico pra... Pra... Comer com o seu... Com o seu mate. Ou com o seu cafezinho. É... Gachetitas orraldradas. Orraldradas. Que são crocantinhas. Assim. Bem doces. Hum. Gente. Muito bom. Meus seis anos. Já a gente veio comendo bastante. Mas valeu a pena. Agora eu posso vir aqui indicar pra vocês. Então vão lá. Provem. E depois me contem o que vocês provaram. O que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. Né? E o que vocês aceitam. O que dá pra adaptar no dia a dia. Né? Também conto pra vocês. Assim. Rapidinho. Porque o vídeo já deve tá bem... Bem... Bem larguinho. É... Que vocês podem conseguir arroz e feijão. E... Tudo. Em mercados argentinos. Ou chinos. Né? Nos chinos. Você pode conseguir feijão semelhante ao carioquinha. Você pode conseguir... Nas dietéticas também tem. No barrio chino. Vocês encontram de tudo que vocês imaginarem. Não recomendo outras coisas que não sejam granos. Por quê? Porque sai muito caro. Uma latinha de refrigerante. Uma fanta uva lá. É... A última vez que eu vi foi o ano passado. Tava... 200 pesos. Uma latinha pequena, gente. É muito caro. Então... Tem lugares que vocês podem conseguir comida da... Brazucas aqui também. Marcas brasileiras também. Que tem gente que traz do Brasil e vende, né? E aí você vai encontrar nos grupos brazucas. E... Gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês aproveitem. Usem minhas dicas. Que vocês provem. E é só assim que a gente vai aprender. E vai saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Não é mesmo? Assim que... Um beijo. Obrigada por assistir até o final e... Tchau, tchau.